E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Alves, canal Tio de U, sejam muito bem-vindos. Neste vídeo estou trazendo aí um show de rituais. Se você ainda não for inscrito no canal e quiser dar aquela força monstruosa pra gente aí, se inscreva, Deus já agradeço. Bora pro vídeo? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL